O problema não são as chuvas, não são as águas, o problema é a falta de infraestrutura. Quem mais sofre com os efeitos das mudanças climáticas são os mais pobres, são as mulheres, são as periferias. E o governo do estado com seus empreendimentos chegam desrespeitando esse modo de vida das comunidades. Empresas arrendaram terras a preço de banana por 20, 30 anos e o governo não tem estrutura nem para monitorar, nem para fiscalizar e muito menos para garantir as condicionantes que deu aquele empreendimento a licença para operar. Quer dizer, a primeira violência política contra nós, mulheres, é isso, é falar que a gente não vai ganhar, falar que nós não temos chance, falar para a gente desistir da campanha. Infelizmente o quadro é pior do que da eleição passada. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje recebendo aqui nos estúdios da FM O Tempo a deputada estadual e primeira vice-presidente da Assembleia Legislativa, Leninha do PT. Deputada, obrigada por estar conosco aqui nesta segunda-feira, nesse início de semana da política. Muito bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Um bom dia aos ouvintes desse programa tão importante, Política com Café. A gente já acorda pela manhã trazendo informações super atualizadas. Que bom, deputada. Vamos começar a nossa conversa aqui tratando de uma questão que, ao longo das últimas semanas, temos tratado no nosso noticiário, claro, de como a tragédia no Rio Grande do Sul tem trazido as atenções de todos nós brasileiros para lá. E a Assembleia Legislativa, ao mesmo tempo, começou o evento sobre crise climática em Minas Gerais e os desafios da convivência na seca e na chuva extrema. Essa é uma realidade que perpassa Minas Gerais todos os anos. Não foge a regra. Municípios do Norte Mineiro, do Jequitinhonha, estão lá lidando com a seca da maneira quase sempre repetitiva que vemos. E outros municípios, no sul de Minas, na capital, na região metropolitana, estão lidando com as chuvas extremas também que estão se avolumando. Para começar a nossa conversa, deputada, o que a Assembleia pretende com esses seminários? É extrair subsídios de quê? O que se sabe? O que não se sabe? Ou são coisas que mudaram em função exatamente da crise climática? Bom, esse é um assunto super atual. Nós começamos o primeiro seminário, dia 14 de março, a Assembleia, chamando pesquisadores, pessoal ligado ao movimento ambientalista, para tratar desse tema, entendendo que nós precisamos, de fato, prever catástrofes, prever todo esse tipo que a gente vem acompanhando no sul. E Minas Gerais, que é um estado bem diverso, também tem uma diversidade climática. Nós estamos falando do norte do vale, que são regiões historicamente trazidas como áridas e semiáridas, regiões em que há uma alta concentração de chuva. Nós estamos falando que não chove pouco, chove muito, mas chove tudo de uma vez. Então, há uma distribuição irregular das chuvas nessa região. E nós estamos trazendo também uma realidade, inclusive as Nações Unidas têm trazido, de locais onde são susceptíveis à desertificação. Nós estamos falando do norte do vale, que aparece no mapa de desertificação do mundo, onde a gente vai ter problema a produzir alimento por conta do envenenamento do solo, por conta da falta de água, enfim. E, ao mesmo tempo, nós estamos falando do sul de Minas, ou a grande BH também que chove, com a grande quantidade de chuvas, que vem toda de uma vez, e que, de fato, as cidades não estão preparadas para receber essa quantidade de água. O que eu sempre digo é que o problema não são as chuvas, não são as águas. O problema é a falta de infraestrutura, é a falta de estudo, é a falta de prevenções, como você mesmo diz, que são problemas recorrentes ao longo dos anos. Então, a Assembleia viu uma oportunidade para fazer o debate, ouvindo as regiões, é muito legítimo escutar quem vive no lugar. Então, não somos de fora que devem pensar saídas e soluções para essas distintas realidades. Então, estar próximo do eleitor, do cidadão, estar próximo das cidades para escutar, para levar também, é lógico, produção de conhecimento feito pelas universidades, pelo centro de pesquisa, em todos esses eventos que nós estamos fazendo, há sempre, quando a gente fala de uma aula, mas também de um debate acerca, não só do índice pluviométrico, da chuva dos últimos anos, mas também desses fatores climáticos que vêm alterando a rotina das pessoas. Agora, deputada, a senhora citou muito bem aí, né? Minas, a gente fala de várias partes, do Norte, do Vale do Jequitinhonha, da região metropolitana de Belo Horizonte, da região do Sul de Minas. A gente tem um estado muito diverso e que pode sofrer impactos e catástrofes, como é o Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Mais de 80% das cidades do Rio Grande do Sul foram afetadas aí de uma forma devastadora. E quando a gente fala sobre Minas Gerais, há uma preocupação com as próximas chuvas, exatamente por esse descontrole que a gente tem país afora. Outros estados também já foram afetados. Mas nessa temporada de chuva agora, nós também tivemos cidades aqui em Minas. Como que a Assembleia faz para discutir um estado que é tão diverso, mas pensando o estado de forma geral ao mesmo tempo? Então, é importante lembrar que a Assembleia quer discutir a situação das pessoas. Então, é fundamental também a gente falar que esse debate de racismo ambiental que nós falamos, ele tem cor, ele tem raça, ele tem posição social. Quem mais sofre com os efeitos das mudanças climáticas são os mais pobres, são as mulheres, são as periferias. Então, é preciso pensar urgente, inclusive, num plano diretor que remova as pessoas desses locais de risco e as coloque, as reacente em locais mais seguros. Nós estamos falando de um processo de desenvolvimento das cidades que colocou asfalto por cima dos rios. Nós estamos falando de um processo de desenvolvimento de comunidade e que não respeitou o curso natural das águas da chuva. Eu sempre digo que, por exemplo, um agricultor sabe na sua propriedade onde é que a enxurrada anda. Então, ele procura fazer ali algumas ações mitigadoras para segurar aquela água da chuva para ele usar no período da seca. Ele sabe que naquele percurso ele não pode plantar roça porque a água da chuva enxurrada vai levar tudo. Então, há um conhecimento tradicional que precisa estar levado em conta também nas cidades. Qual que é o percurso que a água faz nas cidades? E é nesse percurso que nós temos que pensar. É lógico, numa política de habitação que remova as pessoas desses lugares e as coloque num lugar seguro, que a gente pense como que é o que está acontecendo em Porto Alegre, né? Quer dizer, o rio, o lago, enfim, tomou um curso onde as pessoas estavam. Não é a natureza que está ocupando o lugar das pessoas, são as pessoas que estão ocupando o lugar dos rios, das águas. E é isso que precisa ser encarado pelas cidades. Pensar um plano de desenvolvimento da cidade, um plano diretor das comunidades, levando em consideração o respeito desse trajeto natural da natureza, é fundamental para a gente prevenir, né, catar a estrutura como que a gente está vendo aqui no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais também. O governo Zema lançou no ano passado, deputada, o plano estadual de ação climática, pela secretária Marília Mello e todo o corpo do governo, aliado a uma iniciativa internacional do Reino Unido que prevê uma série de atuação em setores muito específicos, desde a agropecuária, a habitação e outros que a gente sabe que diretamente estão conectados com as mudanças climáticas e vão sofrer inevitavelmente os impactos disso. A senhora vê de maneira organizada o governo atuando, pensando com a chave das mudanças climáticas, ou são ações que são isoladas para mitigar, mas que no fundo vão para o mesmo pacote? O governo Zema caminha no governo, nesse aspecto climático, numa direção adequada? Para mim é uma contradição nesse modelo, né, uma coisa é esse plano que eu acho que é isolado, por exemplo, o IEF está responsável, o Instituto Estadual de Floresta está responsável em Minas Gerais para discutir, ele é o ponto focal de ações de combate à desertificação, é uma caixinha. Aí você tem o plano da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que é uma outra caixinha. Então, nós precisamos ter uma sinergia, uma ação coordenada. O que eu digo que há uma contradição também no aspecto de não adianta a gente mitigar quando a gente ainda está liberando, flexibilizando a legislação ambiental, permitindo grandes empreendimentos em locais inapropriados. Por exemplo, para nós do semiárido, ocupar a chapada, que é onde há recarga de água, ocupar a chapada com eucalipto ou com mineração, é ocupar um lugar estratégico, né, nós estamos falando estratégico de recomposição de carga d'água nessas regiões. Então, as nossas contradições com o governo é que não há um debate sério sobre isso. O debate da mineração dos grandes empreendimentos da monocultura do eucalipto caminham para um lado e esse debate de como mitigar, como prevenir, caminha de um outro lado. E, para mim, há uma contradição nesse debate, enquanto a gente não discutir seriamente as áreas que devem ser mineradas ou não no Estado, as áreas que devem ser cedidas ou não para a monocultura de eucalipto ou outras espécies, a gente vai continuar, então, trazendo essa contradição na prática. E, na minha avaliação, o maior peso é o peso econômico, infelizmente. A economia dita as regras de um modelo de desenvolvimento ou de um programa de governo. Então, como essa questão da mitigação de um plano prevê que a gente precisa recuar para enxergar melhor o que será esse plano, por outro lado, esses empreendimentos vão vorazmente ocupando os territórios, vão ocupando regiões que, estrategicamente, é importante não só para a gente produzir água no semiárido, como a gente reter ou criar cidades pôndias que nós estamos falando aqui no Estado de Minas Gerais. Tem um projeto específico do governo que eu quero lhe perguntar sobre este viés climático, que é o que o governo Zema está chamando de Vale do Lítio. Ele tem sido uma espécie de menina dos olhos do governo Zema para investidores internacionais e com uma promessa específica de que pode ir para a região do Vale do Jequitinhonha trazer prosperidade, desenvolvimento, melhorar as condições de PIB de maneira geral da região. A senhora vê que estão sendo respeitados nesse projeto específico, nos projetos que são vários do Vale do Lítio. Estão respeitados questões climáticas? O debate foi bem feito nesse caso? Não, neste caso, o que a gente lamenta é porque a Convenção 169 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, afirma que qualquer grande empreendimento que vai impactar a comunidade, a comunidade tem que ser ouvida, envolvida, desde o processo inicial de um projeto até o desfecho dele, quais são as consequências ambientais, sociais daquele projeto. O que a gente está acostumado é que o sertão, o semiárido, enfim, é como se não houvesse gente ocupando aquele lugar e o governo do estado com seus empreendimentos chegam desrespeitando esse modo de vida das comunidades. No caso do Vale do Lítio, tido como a redenção, principalmente do Jequitinhonha, para a gente chegou de forma atravessada. As comunidades estão, inclusive, assustadas. Por ora, as cidades estão muito motivadas a receber esse empreendimento porque há sempre aquele debate que o desenvolvimento vai chegar e que nós somos contra o desenvolvimento. Não, nós somos a favor do desenvolvimento. Mas para se ter um desenvolvimento sustentável, a comunidade tem que andar para e para com o empreendimento. Esses empreendimentos sérios, eles procuram, de fato, trazer alguns benefícios, como reforma a escola, reforma a igreja, mas não fala para a população o que ele vai deixar de passivo ambiental. No caso do Lítio, nós temos 12 a 13 anos de extração. E, de fato, é um mineral importante, né? Nós estamos falando de medicamento para esquizofrenia, para a questão da bateria, de carro elétrico, mas nós estamos falando também de um mineral que tem que usar um pouco de água. Mas, mais do que isso, eu penso que, além da extração, é preciso pensar em como a região ficará após o fim da produção da extração do Lítio. Essa é a questão mais importante, porque revira o solo, aí a empresa sai e deixa o passivo ambiental para a comunidade cuidar. Foi assim que nós vimos no Norte de Minas com relação ao eucalipto. Empresas arrendaram terras a preço de banana por 20, 30 anos. Saíram da região, houve um esgotamento do lençol freático, um rebaixamento do lençol no Norte de Minas. A empresa vai embora. Inclusive, elas chegaram com incentivos fiscais da Sudene, do governo do Estado. Saem, às vezes, deixando dívidas que elas tiveram no Estado. E aí, ninguém as pune, ninguém tem um controle sobre isso. Então, nós estamos, é como se tivéssemos... Gato, tem medo de água fria? É alguma coisa assim? Escaldado, né? Escaldado, tem medo de água fria. Então, nós estamos falando de histórico anterior, em que o debate e o convencimento pelo desenvolvimento leva o empreendimento e depois o empreendimento vai embora, deixando quase nada na cidade. Não deixa um hospital. Eu beijei o par de Minas, ficou 40 anos lá com o maciço florestal, ocupando empresas internacionais, inclusive. Você não tem um hospital decente, você não tem uma unidade educacional. Então, leva-se a riqueza e deixa a pobreza. Isso que a gente não quer mais. A gente não quer explorar o Jequitinhonha também. Falta legislação, de fato, que funcione para que a gente não tenha um cenário para as empresas que vão explorar o LIT, por exemplo, deputada, não façam como as barragens. A gente hoje tem 400 minas abandonadas e especialistas chamam isso, inclusive, de uma bomba relógio aqui no Estado. Em 2019, nós tivemos o último rompimento de barragem, que foi em Brumadinho, e um crime que, por si só, já deveria fazer com que o Estado acendesse um alerta. De lá para cá, pouquíssima coisa foi feita, né? Talvez nem aí, de fato, o monitoramento dessas barragens o Estado conseguiu fazer e conseguiu cumprir aquilo que havia prometido. O que falta, de fato, para conseguir cumprir uma legislação, se é que ela existe e feita pelo governo do Estado? Bom, nós precisamos entender que a legislação de Minas precisa melhorar, mas a gente também vê um governo que opera por decretos. Então, por decretos, ele foge um pouco desse debate no parlamento e também da legislação. Falta em Minas Gerais, inclusive, uma estrutura, você disse a palavra correta, de monitoramento e fiscalização. Em Minas Gerais, você não tem um corpo técnico suficiente para acompanhar todos esses empreendimentos, ou abandonados, ou que vão ser implantados. Olha só, quando eu vou pedir uma licença prévia, eu coloco lá uma série de condicionantes para eu aprovar o empreendimento. Eu coloco lá que eu vou construir barraginha, que é barragem de contenção, que eu vou investir na educação. Quando aprova o empreendimento, passa-se 10 anos e nenhuma daquela condicionante foi cumprida e não tem ninguém para cobrar. Ou seja, tem que ter um processo de monitoramento. Olha, esse condicionante que eu vou garantir água de qualidade para a comunidade está no ano 2. Então, quando chegar o ano 2, eu vou lá com o fiscal, com o técnico, para ver se o empreendimento cumpriu aquela condicionante. E nunca cumpre. A gente acompanhou várias mineradoras do ouro, principalmente, que usam muita água no norte de Minas, por exemplo, em Riachos Machados. Quando aprovou o projeto, por exemplo, tinha muitas condicionantes, que as comunidades não iam faltar água de beber, porque a empresa ia abrir pulso artesiano, porque a empresa ia garantir água de qualidade. Aí se passaram 10, 15 anos e a empresa não cumpriu absolutamente nada. Inclusive, passa de um empreendedor para outro, vende-se o empreendimento e não leva junto aquelas condicionantes que foram aprovadas no licenciamento prévio. Por isso que a gente fica confirmando que o governo não tem estrutura, nem para monitorar, nem para fiscalizar, e muito menos para garantir as condicionantes que deu aquele empreendimento, a licença, para operar. Deputado, eu quero mudar um pouco a prosa da nossa conversa para tratar de algumas questões da política. Um dado que nos chama a atenção, e sempre tem nos chamado, ainda que a presença da senhora e de outras mulheres na Assembleia tenham modificado um pouco desse panorama. 853 municípios mineiros, 188 não tem vereadoras, 373 tem apenas uma mulher, são 64 cidades administradas por mulheres. Só uma se identifica como uma mulher negra, que administra uma prefeitura em Minas Gerais, prefeitura de São Gotardo, no Alto Paranaíba. Esse cenário para as eleições de 2024, a senhora vê alguma perspectiva de que ele seja modificado? As regras partidárias, a maneira como o Congresso Nacional deixou com que muitas dessas fossem jogadas para debaixo do tapete, elas vão se modificar na estrutura dos partidos e vamos ver nas prefeituras mais mulheres? Infelizmente, o quadro é pior do que da eleição passada. O primeiro levantamento que nós fizemos mas acho que a gente vai reduzir o número. Estou dizendo isso enquanto, inclusive, o PT, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e a gente tem uma preocupação, tem uma política interna muito robusta para tratar desse assunto, mas, infelizmente, a gente não vai ter um quadro, vamos dizer, melhorado, de mulheres que disputam o cargo majoritário, que são as prefeitas. Apesar do Tribunal Superior Eleitoral, está com uma campanha muito legal, democracia para todas, para estimular, inclusive, que mais mulheres não só entrem para disputar, mas que a gente faça uma disputa real para ganhar as eleições. Inclusive, o Tribunal vai mudar um pouco a regra, porque, antigamente, quando tinha mulheres candidatas laranjas, elas que eram multadas, punidas, enfim. O Tribunal vai, agora, estabelecer que a chapa inteira seja impugnada. Então, nós estamos falando de que os homens daquela chapa também precisam se preocupar para que as mulheres tenham condições e tenham voto. Os partidos, de fato, né, deputado? Isso, os partidos, de fato. Então, nós estamos falando de mudanças que são importantes. Mas não basta mudar a regra do jogo do ponto de vista mais eleitoral, dos tribunais e dos partidos. Nós precisamos, ainda, na sociedade, fazer um trabalho muito grande para que mulheres e mulheres negras, porque é isso que acontece. Em alguns lugares, eu vou dar um exemplo, quando a gente estimula as mulheres a entrarem para a disputa, eu já recebi vários telefonemas, os homens falavam, mas vocês não têm chance, vocês não vão ganhar. Quer dizer, a primeira violência política contra nós, mulheres, é isso, a falar que a gente não vai ganhar, falar que nós não temos chance, falar para a gente desistir da campanha. Então, nós estamos falando de uma realidade que é preciso envolver toda a sociedade nesse debate para a gente melhorar esse quadro de representação de mulheres e de mulheres negras e de mulheres que não são de famílias tradicionais, daquelas que vêm de baixo para ocupar a política, como é o meu caso, né? Não é família tradicional, endinheirada, mas de mulheres que, na luta, forjada na luta, têm certeza que podem fazer a mudança também na política. Em Montes Claros, teremos uma disputa, é uma região que a senhora conhece evidentemente muito bem por ser da cidade. Em Montes Claros, não teremos, muito possivelmente, também uma mulher disputando a candidatura para suceder o prefeito Humberto Souto. Essa chave não tocou a senhora também a ponto de fazer com que a senhora decidisse disputar a prefeitura local, porque a previsão do PT para este ano é de que o deputado Paulo Guedes seja o pré-candidato, né? Verdade, é claro. Eu disputei as duas anteriores, então, e uma disputa num contexto na minha avaliação bem desfavorável pelo partido, uma disputa também na primeira eleição de 2016 foi, eu era candidata a vice, e aí, é lógico, o recalho eleitoral de 2016 é que me fez chegar na Assembleia Legislativa, e eu agradeço demais, é claro. em 2020 o contexto era bastante desfavorável porque a administração do Humberto tinha uma aprovação de mais de 90%, continua tendo uma aprovação em alta, não tem como negar, mas tem muitos fatores na cidade que precisam ser debatidos, eu acho que a ausência é nossa, como a questão da educação, da assistência social, da saúde, da cultura, enfim, são temas importantes para uma cidade, não basta só asfalto, as pessoas querem um asfalto, mas as pessoas também querem outras políticas. Nós temos essa questão da filiação partidária e do debate interno, da qual eu respeito muito os debates que o partido lá em Montes Claros faz, e o deputado federal Paulo Guedes quer voltar para a disputa em Montes Claros, ele que já disputou a cidade, a gente vê isso de forma muito positiva, e nós estamos toda energia, infelizmente é isso, não é só o PT lá, os outros partidos também não estão apresentando nenhuma candidatura feminina, eu lamento profundamente, ou seja, a nossa presença aqui na política e no parlamento faz a gente de fato refletir mais sobre essa ausência de nós na política em Montes Claros, uma cidade bastante marcada pelo coronelismo, pelas famílias tradicionais, enfim, pelas famílias endinheiradas, mas a gente tem dificuldade para envolver mulheres, é uma dificuldade de todos nós, não só da esquerda, provavelmente da direita também, mas enfim, nós seguiremos fazendo esse trabalho de mobilização, de convencimento e dizer para as mulheres que a gente tem que estar de forma mais ousada disputando esse espaço. Deputada, eu queria falar com a senhora agora a respeito para o Partido dos Trabalhadores, a gente tem falado aqui e conversado com outros integrantes do PT em algumas outras entrevistas, como por exemplo a prefeita Marília Campos que teceu algumas críticas ao partido, eu pergunto para a deputada Lenin, a senhora está satisfeita com a postura do Partido dos Trabalhadores, a âmbito federal, a âmbito estadual, e como vai levar também essa disputa às prefeituras agora em 2024 ou tem alguma crítica a fazer ao partido? Eu não posso fazer crítica e nem devo porque eu sou a primeira vice-presidenta também do PT no Estado de Minas Gerais, tenho que dar minha contribuição, tenho procurado dar essa contribuição, para nós as críticas são muito importantes, mas elas precisam ser para dentro também do partido. Nós estamos abertos às críticas, eu creio que o processo de construção coletiva ele é muito salutar, eu penso que a gente não acerta tudo, tem erros, mas eu sempre falo que os erros são um processo de aprendizado para a gente não errar futuramente. Então, aquilo que, como a Marília e outros filiados do PT têm críticas a fazer, acho que é fundamental que se faça para dentro nas instâncias corretas, nos debates que nós fazemos. Nós estamos fazendo agora encontros regionais, que são os encontros para fazer esse debate sobre as cidades que nós queremos disputar, sobre as cidades que nós queremos construir e o PT, sempre de forma democrática, que é um partido que desde a sua base até a direção estadual e nacional, tem os espaços de debate, os encontros, os congressos. Então, é um partido diferenciado porque ele permite esse debate franco e sincero, esse debate que nós estamos falando que ajuda o partido a ser melhor do que ele é e eu creio que tanto a direção nacional que é a presidenta Gleice tem também privilegiado esse espaço. Nós tivemos a agenda com ela semana passada pelo Vale de Quichonha aqui por Minas Gerais. são momentos em que a gente procura falar, olha, como nós podemos melhorar a nossa performance, melhorar a nossa incidência, intervenção, uma coisa é ser partido, outra coisa é ser governo, acho que é importante a gente separar isso, fazer crítica ao governo, mas no espaço correto, tentar reorientar o governo também é no espaço correto. Então, a gente só lamenta talvez a forma como as coisas são discutidas. por isso a gente privilegia esses espaços dessa construção coletiva, eu estou satisfeita, é o partido que eu sempre estive e é isso, lá em Montes Claros as pessoas falam assim, Leninha, você pode virar prefeita desde que você saia do partido. Mas tem aqueles que elogiam também a minha postura ética de não ficar trocando de partido e siga partidária e seguir construindo o PT. Então, eu sigo construindo o PT, nós estamos realizando esses encontros regionais, nós estamos indo para o interior fazer o debate e, claro, disputar o maior número de cidades possível. Estamos indo para o finalzinho da nossa entrevista, deputado, mas quero uma consideração rápida da senhora a respeito de regime de recuperação fiscal. O governo federal apresentou uma proposta fazendo uma vinculação diretamente com a expansão de vagas para educação. E, na última semana, nós ouvimos o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que dizia, olha, eu não tenho a certeza se para Minas Gerais vale a regra de ser educação. Talvez seja para o esgotamento sanitário, talvez seja para outras atividades que o Estado tenha mais necessidade. A senhora está entre que posição? É para ser educação ou deve ser discutido do Congresso para outra destinação essa vinculação de regime? Eu penso que a gente tem que fazer um debate aberto. A educação tem na garantia constitucional recursos já previstos, né? Inclusive, aqui a gente faz um acompanhamento que o governo do Estado não cumpre esse mínimo constitucional com a educação. Inclusive, fazendo um processo de privatização, de parcerias, enfim. Nós precisamos garantir. É um Estado máximo. O Estado máximo é aquele que garante saúde, educação, enfim, segurança para todos e todas. eu penso que nós temos outros investimentos para ser feitos em Minas Gerais que necessariamente não passam pela educação. Agora, a educação já tem um recurso garantido na Constituição mineira. Então, nós precisamos garantir que esse recurso seja, de fato, aplicado na educação e a gente fazer o debate amplo, né? Eu acho que o governo do Estado precisa, de fato, dar importância ao debate que nós fazemos no Parlamento, que nós representamos todas as regiões de Minas Gerais. Então, essa representação precisa ser, de fato, ouvida, né? Para garantir que a gente possa fazer isso ouvindo os pares. Nós estamos conversando com a deputada estadual e primeira vice-presidente da Assembleia, Leninha do PT. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate pronto. Agora, deputado, é aquele momentinho que a gente faz perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. Combinados? Então, vamos lá. Qual é o tamanho da importância do presidente Lula para as candidaturas do PT em Minas Gerais nesse ano? Enorme. A mulher na política. Fragilizada. De que maneira é possível mudar o cenário da participação feminina nas políticas? Melhorando as condições da pré-campanha e campanha. O governo de Minas e a questão ambiental no Estado. Uma nota de 0 a 10. 2. Deputada Estadual, primeira vice-presidente da Assembleia Legislativa, Leninha do PT. Muito obrigada por estar conosco mais uma vez aqui no Café com Política. Deputada, tenha uma ótima semana. Obrigada, eu agradeço aos ouvintes, agradeço vocês também e a gente está à disposição. Uma boa semana para todos nós, um bom feriado. Ótimo dia para a senhora, viu, deputada? Obrigada. Bom feriado também nesta semana. tchau, tchau. Tchau, tchau.